Salve, salve galera aqui, curte meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Vamos continuar a nossa série do modo história de Crash, rebando de curte rapaziada Vamos continuar exatamente do momento que a gente parou, só lembrando aquele inscrito super foderado Já vem com aquele like no começo do vídeo, bastante like, bastante comentário rapaziada Vamos apoiar a série aí do Crash e vamos que vamos Beleza, a gente já vai começar como? Logo no chefe, só pra ajudar, vamos lá mano Vamos começar no chefe aqui do cachorro doido E agora? Vamos avaliar aqui a situação pra ver o que tem que fazer Ah, entendi, pelo que eu tô entendendo aqui a gente tem que pular em cima dessas caixas, é isso? Tá, e por que as caixas não andam? Ah, entendi Ah, entendi, entendi, agora eu entendi A gente tem que pular nas caixas quando ela estiver andando, velho Aqui ela tá parada, tem que esperar as caixas começar a andar, é isso? Deixa eu ver É... Ai, é, é Tá, entendi, entendi Entendi o que tem que ser feito aqui, rapaziada Entendi, 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 entendi Vamos esperar a caixa andar Primeiro para poder pular em cima Uh, velho Vai, vai, explode, explode Ah, velho Ah, mano A gente não pode gostar na água, tá no raso, velho Caramba Está na hora nossa, calma Beleza, vamos esperar Ah Eu ainda não peguei o padrão dessa parada, velho Opa, tirou um pouquinho dele Explode Tirou um pouquinho dele Ah, é, é pra aperter errado ali Não Não Velho, não acredito, mano Tá difícil aqui as coisas pra nós Vamos lá Vamos lá Vamos tentar fazer certo aqui Boa E explodiu errado Agora vai Boa, uma coisa Mano Pulou errado, velho Que raiva, velho Tá quebrando as pernas é isso, mano Tá pulando muito errado Boa Boa Explode, explode Explode Boa Boa Explode Boa Conseguimos Boa Rapaziada Finalmente Conseguimos Aí Dessa vez foi Dessa vez foi, velho Muito bom Muito bom Muito bom Passamos de mais um chefe Mais um chefe Mais um chefe Já se foi Agora vamos lá Vamos lá Vamos avante Boa Vamos nessa tela Até Lost City Beleza Vamos começar aqui na tela Ixi, ali não dá pra subir, né Eu já vi E não dá pra quebrar isso aqui também A gente ainda não consegue quebrar Essa parada aqui, ó É, não dá mesmo não Então vamos pra cá, né Opa Beleza Beleza Quebramos Vamos pra frente Vamos conhecer na tela aqui, velho Ganhamos uma carinha aqui, ó Da mina Boa Muita hora Nessa calma Checkpoint Isso é importante Ali A gente não alcança Aquilo ali ainda Beleza Estamos indo bem Por enquanto Boa Segunda carinha Boa Boa Mais um checkpoint Ótimo E toma Verme Não alcança ali Mas fazer o que? Vamos subindo Boa Boa Estamos indo bem Relativamente bem Não perdemos nenhuma vida ainda E estamos indo muito bem Oh, louco Pulei errado Boa Vamos lá Vamos lá Deixa nos comentários o que vocês estão achando Vocês estão gostando da série? Vocês não estão? E aí? Qual que é a... Não 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 Ufa, que sorte Mano de Deus Que sorte agora Ele caiu tudo 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 Bom, vamos lá Aham 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 Boa Vamos bem Ainda não perdemos nenhuma vida Eita Esse é vermelho Ufa Acho que se ele pega na gente E aqui tem alguma coisa? Não, não tem nada Então vamos prosseguir aqui a bagaça Ai, caramba Mais um vermelho Sorte Boa Ai, 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 ai Boa Checkpoint Checkpoint é sempre bom Ai Ah, ah, mano Eu não acredito, velho Mano, isso aqui vai ser treta a gente passar, hein Boa Tá então de boa Que sorte, mano Que sorte Boa Eu sei que ali era pra me subir em cima dele e bater ali Mas fazer o que? Eu já bati nele e já destruí ele Agora já foi, né? Boa Esperar os morceguitas passarem Boa Ah, encontrou uma cara dela Vamos aqui pra Pra tela bônus, velho Caramba, difícil, mano Difícil, velho Aê Fiz o básico Fiz o básico Fiz o básico pra gente poder passar Ganhamos duas vidas Fiz o básico pra gente conseguir passar Conseguimos O importante é a gente conseguir Mano, isso aqui vai ser difícil Mano, isso aqui é muito 13 Mano, esse bagulho aqui, velho Ai, meu Deus Eu tenho que pular bem na pontinha, mano Ah, velho Olha isso, mano A gente bateu no bicho lá E o bicho jogou a gente de volta pra cá, mano Ó, tem que ser bem na pontinha, mano Porque senão dá ruim pra nós, velho Ficar no meio Mano, olha isso, velho Se a gente gostar nesse bicho Sem ser no momento certo, mano Ele joga a gente de volta pra trás, mano Isso aí quebra nossas pernas, velho Olha, agora foi Eita Boa Seu verme Tá me tirando Tá me tirando, parça Calma Boa, verme Mas infelizmente a gente não dá pra pegar aquelas caixas ali do fundo Mas pelo menos a gente vamos passar de fase Boa Passamos de fase Depois de muito sofrimento a gente passou de fase, velho Nossa, tá tomando um monte Eu acho que doeu só um pouquinho Eu acho que esses paulo são todos os balcos que ficaram pra trás Mas vocês viram que tem um monte de balco que a gente não tinha acesso Então Posteriormente a gente possa ser que tenha acesso Vamos continuar aqui, velho Vocês estão gostando da série? Comente Bastante like Bastante tudo aí pra ajudar, velho Vamos lá Vamos aqui no templo de ruínas Beleza, rapaziada Vamos aqui, continuamos Opa Vamos aqui Nas ruínas do templo Que é o seguinte, velho Essa aqui é a minha terceira ou quarta tentativa de passar dessa tela, velho Tão difícil que essa tela é Só pra vocês terem uma ideia Isso é só pra vocês terem uma ideia Tão difícil que é essa tela, velho Eu já zerei minhas vidas umas 3, 4 vezes aqui, velho Tá como? Tá tenso, velho Tá difícil pra caramba, mano Não é difícil demais essa tela, velho Aranha, derrubamos Cadê, mano? O que aconteceu, verme? Eu caí lá atrás, mano Que legal Que legal Ok, vamos lá Tô ficando estressado com esse jogo Tô ficando muito estressado Continua e pegamos o checkpoint, né? E vamos vir aqui Caramba, velho A cobra ainda pegou minha máscara ali, mano Agora a gente vem aqui, pega o checkpoint Protegue aqui a bagaça Mano, essa tela é muito chata, velho Muito difícil, mano Tô louco, mano O bicho me pegou, mano Velho, eu tenho que chegar aqui nessa parte Com o máximo de vida possível A gente chegou com duas Que legal Que é o seguinte, velho Tem que ter muita calma nessa parte aqui Que é muito difícil, velho Ali na frente é muito 13, mano Essa parte aqui é muito chata, velho Ok Esse bagulho vai caindo, mano Opa, conseguimos Ai, outra aranha Ok Outro elevadorzinho Velho, essa tela é muito difícil, rapaziada Sinceramente, velho Ai, dei sorte Dei sorte de chegar aqui, ó Peguei duas vidas Três vidas Boa O jogo tá me dando vida Vocês sabem, né Quando o jogo começa a te dar muita vida Muita coisinha assim É que vocês sabem que vai dar merda, né Opa Ou não, né Nossa senhora Finalmente passamos dessa tela, velho Finalmente passamos dessa tela Que tela difícil, velho Que tela difícil Ai, doeu Que tela difícil, velho Mano Que louco, que louco Dessa vez eu me estressei nessa tela, velho Vamos fazer só mais uma Só mais uma fase aqui Antes de encerrar, beleza Vamos pra essa daqui Antes de encerrar Beleza, rapaziada Vamos aqui Nessa tela aqui Eu tenho que falar pra vocês Que essa aqui É o quarto continuo Que eu já pego Nessa tela aqui, velho Tão difícil Que essa tela Eu tô perdendo a linha Que essa tela aqui Tão difícil que ela é, velho É sério, rapaziada Ela é muito difícil, mano Vocês não sabem Quanto difícil Essa tela é, velho Faz as contas aí Cada continuo E tem mais ou menos Umas Quatro Umas quatro vidas Eu já peguei quatro continuo E não é só nessa tela Então já perdi quase 20 vidas Só nessa brincadeira, rapaziada É muito difícil Realmente muito difícil mesmo Essa tela Não tô brincando, velho Quando eu falo que ela é difícil Vamos lá Até aqui a gente vai indo O problema O problema maior É aqui pra frente Ai, só Já começamos mal O problema maior É daqui pra frente, velho É muito difícil Calma Calma Ó lá, ó lá, ó lá Ó lá Já perdi duas vidas ali, velho Eu fico muito estressado, mano Esse jogo tá me deixando maluco, mano O jogo vai me deixar doido ainda, mano Antes de finalizar ele Ele vai me... Beleza Chegamos até aqui, né? E agora, hein? O que que nos espera, hein? Aqui é difícil demais Ó, já caiu Calma Calma Ai Eu quero essa vida, mano Eu preciso dessa vida, velho Ai, ai, ai Agora aqui deu ruim, né, velho? Ó lá, mano Ó lá, velho Mano, é a minha última vida, velho Ai, meu Deus Beleza, rapaziada Vamos aqui continuar novamente nessa tela Esse aqui é o meu quinto continue nessa tela Lembrando que cada continue, rapaziada Ele tem quatro vidas Esse aqui é o meu quinto continue Então isso significa que eu já morri 20 vezes nessa fase aqui Só nessa fase Pra vocês verem o quão estressado eu tô com essa tela Tão difícil que ela é Tão chata e irritante que essa fase é Ela é muito chata Muito difícil, rapaziada Realmente muito difícil mesmo, velho Eu tenho que tentar chegar lá na frente, velho Com o máximo de vida possível O problema é esse É chegar lá com o máximo de vida possível Porque esse jogo tá nos... Velho, tá me estressando de um jeito, velho É muito difícil, rapaziada Sem mentira alguma É muito difícil Eu tenho mais um ou dois continuem pela frente E eu tenho que tentar chegar em um dos continuem lá Com pelo menos umas quatro, cinco vidas Pra poder tentar fazer alguma coisa No próximo continue ainda Não é esse Pra vocês terem uma ideia Ai, meu Deus Calma Olha isso, velho Era aquele que eu continuei ali E eu só tenho duas vidas, mano Ai, calma Calma Aqui é a reta final Pelo que eu sei Só que aqui é a reta final Aí começa a complicação Porque eu só tenho duas vidas E aqui é muito difícil, velho Muito difícil de verdade, mano Sem mentira alguma E ainda tem mais esse bicho aqui Pra nos atrapalhar, rapaziada Ai, será que eu vou conseguir agora? Ah, mano Opa Vamos tentar ganhar uma vida aqui, velho Vamos tentar ganhar uma vida aqui Porque tá difícil, mano Oxi Beleza, né? Ah, que legal Ah, que legal E agora é isso? Porque eu tô vendo uma tartaruga ali, mano Velho, eu não acredito Mano, como que eu vou... Ah, eu tenho que pular nela, mano É sério? Mano, esse jogo só pode estar me trolando, mano Ah, eu tenho que pular nela e pular... Mano É sério, esse jogo só pode estar me trolando, velho Vai tomar banho Mano, é ali, ó A reta final ali, parece Ou não Não sei Sei que eu tenho uma vida Mano Jogo maldito Maldito jogo, velho Não, não Eu já ia pular de novo, mas... Aê Ai Que jogo maldito, velho Estamos chegando Eu não acredito que ali é o final Eu não acredito que a gente vai conseguir passar Boa, velho Depois de cinco Tentativas de cinco Continue, velho Meu Deus do céu Eu não acredito que eu consegui passar dessa tela, velho Que tela difícil, rapaziada Que tela difícil Eu vou ficando por aqui, rapaziada Foi muito difícil essa tela Muito complicado mesmo de passar Então eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo, rapaziada Até o próximo vídeo Valeu Falou É nóis Fui E aí Tchau E aí Obrigado.